Bem, acho que a gente tem dois grandes sistemas que são utilizados amplamente e que tem aí um ciclo de performance muito interessante. O primeiro é o Druid, o Druid é um engine de OLAP system para real-time, então hoje ele é utilizado em mais de 500 petabytes de dados dentro da Netflix, então a Netflix faz toda a análise de comportamento, de séries mais assistidas, de quantidade de incoming traffic, porque, claro, o Netflix utiliza o Kafka por debaixo dessas formas, e sim, esse cara consegue comprimir informações de forma muito eficiente, entregá-las em tempo real, integra com o Kafka e traz essas informações, e você tem um operator para o Druid dentro do Kubernetes, então a gente também tem uma, eu diria que uma larga experiência com o Druid dentro do Kubernetes, porque nós durante um ano, um ano e dois meses, três meses, nós utilizamos o Druid como uma oferta para a nossa solução, então a gente aprendeu muita coisa ao longo do tempo. Um dos problemas que eu diria, um dos pontos negativos é que o Druid não é teoricamente feito para o Kubernetes, ele não foi ainda reescrito, adaptado para o Kubernetes, então você tem um operador que ajuda bastante, mas ele não é 100% adaptável ao Kubernetes, diferentemente do Apache Pinot, o Apache Pinot é a tecnologia do LinkedIn por debaixo dos planos, então toda vez que você vai pesquisar por job, toda vez que você vai pesquisar por oferta, que você vai pesquisar por pessoas, por cargos e coisas desse tipo, toda essa query analítica que você está mandando ali, ele não está batendo no Kafka, ele está batendo no Pinot, então o Pinot se equipara ao Druid em relação a isso, só que a diferença é, além de ele ter uma arquitetura muito mais simples, ele integra com o Kafka perfeitamente, ele foi agora para a general availability nos últimos dois, três meses, ele foi elevado para a graduação da Apache, e além disso, ele é Kubernetes Ready, ele foi feito para estar dentro do Kubernetes, e existem clusters gigantescos de Pinot ao redor do mundo, hoje, atual, o que está no Guinness Book, é o cluster Pinot dentro da Stripe, os caras têm teras e terabytes de memória para rodar e milhares de máquinas em cluster, então esses são, acho que ofertas interessantes para caso você queira fazer tanto o OLAP em linha real-time, você pode fazer isso, você pode ter o Postgres, você pode ter o Cassandra dentro do YugaByte, e se você quiser algo que se case muito bem com o Kafka, e você faça analytics em tempo real, claro, lembrando que analytics de batch é diferente de analytics de tempo real, por mais que você possa convergir as duas...